E o ABC se prepara para enfrentar o Santa Cruz no próximo sábado em casa. A expectativa, pelo menos, para o Alisson entrar em campo desde o início do jogo. E ele diz, ó, tá preparado pra isso. O ídolo da torcida alvinegra ainda espera a oportunidade de começar jogando no time titular de Roberto Fernandes. No entanto, essa expectativa toda pode acabar no próximo sábado em casa. Já que segundo o atacante, o Alisson, ele já se sente pronto para encarar os 90 minutos. Eu trabalhando muito forte, né, com o professor Roberto. Ele sabia que não podia jogar os primeiros jogos de saída porque eu vinha um tempo pouco parado, né. Mas agora eu acho que tô bem melhor. Esses dois jogos eu melhorei minha parte física, né. Hoje já treinei, acho que foi um treino melhor desde que a minha chegada aqui no ABC. Apesar da situação não ser nada confortável do time, por aqui o elenco ainda segue confiante em sair da zona de rebaixamento. Restam cinco jogos onde o ABC precisa vencer pelo menos três deles para conseguir escapar. Não pode errar mais, né. Tem cinco jogos, né. Sabemos que a tabela não tá a nosso favor, mas a gente precisa fazer nosso trabalho de casa primeiro, né. Ganhar o jogo de sábado e ver os resultados que vai acontecer para a gente conseguir uma vitória. A gente precisa dessas vitórias de casa para a gente realmente sair lá de baixo. Além da situação delicada do ABC, o Alvinegro também irá receber um adversário pressionado, já que o Santa está a quatro jogos sem vencer e quer retornar à parte de cima da tabela. Se eles perderem aqui, complica também para o lado deles, então vai ser um jogo muito truncado, muito pegado. Quem tiver mais concentração nesse jogo, com certeza vai sair com resultado positivo. Para o jogo do sábado, dois desfalques são certos. O goleiro Saulo e o volante Caio César, que estão suspensos pelo terceiro amarelo. Ivan e Hélio Paraíba seguem em processo de transição. Já no ataque, independente da escolha de Roberto Fernandes, o Alisson afirma que está treinando bastante, tanto para marcar como para servir os companheiros. Eu venho sempre conversando com eles, perguntando como eles gostam de receber a bola, como eles gostam de fazer a tabela. Então, a gente vem falando muito, né? Nos treinamentos, a gente vem tentando fazer a jogada que o professor pede, né? A gente precisa ter mais concentração. Acho que essa é a palavra certa no momento. Obrigado. Obrigado.